Nós que fizemos o curso B-Prime, um curso excelente, indico de olhos fechados. Para quem é um trader amador, que é o meu caso, operando há menos de seis meses, oito meses, que ainda erra muito, ainda até erra muito, pega muito loss. Eu indico porque nessa palestra, nessa imersão de três dias, foi fundamental para a gente encontrar canais de alta, canais de baixa, saber como interpretar o IFR, um estocástico lento, várias médias, cruzamento de médias móveis, cruzamento da média 9 com a VWAP, a correlação que existe entre o IBOV e o mercado à vista, a correlação entre o mini índice e o mini dólar, porque eles são contracíclicos. Enfim, uma série de erros que nós cometemos durante o dia na impulsão e a gente não percebe. No final, nós tomamos loss. Então, eu indico de olhos fechados, o Marquinhos, o Marcelo, o Jean, o Dariocho, estão de parabéns com todo esse evento.